Iniciamos mais um programa, o Salmo do dia, e o Salmo de hoje é o Salmo 129, 130, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz Se levar-des em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. Se levar-des em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Essa é uma verdade fundamental da nossa fé. Se Deus levasse em conta nossas faltas e nos tratasse como merecemos, ninguém de nós se salvaria. Não existe um ser humano, a face da terra, que se possa, diante dele, diante daquele que é justo, verdadeiro, santo, se reconhecer justo, puro e inocente. Que nosso coração possa, nesse tempo de quaresma, exercitar essa confiança em Deus, como o salmista continua dizendo, mas em vós se encontra o perdão. A misericórdia divina é a única possibilidade, repito, é a única possibilidade que nós temos em nos relacionar com Deus. Sem a misericórdia divina, não temos nem como tentar começar a se relacionar com Deus. Porque é Deus que sempre tomou a iniciativa, que veio ao nosso encontro e que vem todos os dias ao nosso encontro. Como diz o livro do Apocalipse, Eis que estou a porta e bato, se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Ele está sempre batendo a porta do nosso coração. Mas a experiência verdadeira é daqueles que confiam na misericórdia de Deus. Que a partir da misericórdia de Deus tentam se relacionar com Deus, é o desejo de se reconciliar com Ele. E o meio mais importante e essencial para essa reconciliação é o sacramento da confissão. que no tempo da quaresma devemos nos aproximar deste sacramento. Primeiro com uma verdadeira confiança na misericórdia de Deus, confiando na bondade infinita de Deus. Depois tendo essa contrição que é a dor de ter ofendido. Aquele que nos ama, aquele que nos faz o bem, aquele que só nos dá o que é bom. E os nossos pecados são sinais da nossa ingratidão, que ferem e ofendem a bondade infinita de Deus. Depois, esse desejo de se reconciliar com o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Quando pecamos, nós também ferimos o corpo místico de Cristo, que é a igreja como um todo. E por isso nós nos aproximamos por um ministro da igreja, um sacerdote que recebeu o sacramento da ordem, ou presbítero, no caso padre, ou bispo. Recebeu de Deus a missão de ministrar este sacramento, o sacramento da reconciliação. E com um desejo muito firme de não querer ofender a Deus. Mesmo que no nosso coração tenha aquela dor, sabendo que nós não temos força por nós mesmos de rompermos com esse ciclo do pecado de ofender a Deus. Mas devemos mesmo assim renovar com confiança a nossa decisão de não querer ofendê-la. Se assim fizermos, vamos verdadeiramente, nesta quaresma, experimentar a misericórdia divina, frutificando na nossa vida. E assim concluímos, rezando mais uma vez a segunda estrofe que diz, Se levar-lhes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Amém. Amém.